E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera O vídeo de hoje tá top demais porque hoje nós vamos evoluir o nosso dog aqui galera E vamos que vamos, vou fazer umas coisas aqui, tô com um pensamento louco aqui tá galera É o seguinte, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês na inscrição tá E outra coisa, se você não viu o vídeo do Last Day em formato de Minecraft galera Corre aí embaixo aí e assiste que foi fenomenal tá galera, fenomenal mesmo Mas vamos lá galera, vamos botar esse cachorrinho aqui, vamos botar esse cachorrinho aqui ó Olha isso, olha o nome dele moleque, que isso hein, show, show de bola Vamos aqui galera, olha isso aqui ó, vamos botar ele aqui, vamos modificar a criança aqui, beleza ó Cautela, show de bola, vamos modificar esse aqui ó Pá, show, nikita, camaradagem E vamos modificar esse aqui ó, show, batata, beleza, caçador, beleza Vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá e vamos jogar pra cá, beleza galera ó Esse aqui é nível 2, esse aqui tá boladão hein galera, esse aqui ó Cão de caça galera, que que é isso Ó, ó, ah moleque Essa aqui, falta a gente dar comidinha pra ela aí, pra upar ela, beleza Então o que a gente vai fazer aqui ó galera, vamos ver aqui, vamos fazer as cruzas aqui ó E vamos ver como é que a gente faz aqui ó Esse aqui ó, beleza Vamos ver a tatá aqui ó, é, tá, tá uma cruza legal hein galera ó Esse aqui é qual, esse é o boladão aqui galera, esse é o boladão aqui ó Essa parada aqui ó, bem alimentada, essa parada aqui, caçador Caçador galera Vamos ver essa daqui ó, não Essa aqui é o que? Cautela Caçador Cautela Vamos botar aqui, esses dois aqui ó galera ó Pra cruzar aqui Haha moleque Vamos colocar, peraí, peraí, deixa eu ver se não tem o nível 1 aqui galera Não, nível 1 é Por que que a gente não bota pra cruzar esses dois aí, a Nikita com a Camaru Isso que eu achei estranho galera Ah tá, beleza, que quando você bota pra cruzar, vamos ver ó Esse aqui é qual ó Batata né galera ó, caçador, vamos ver aqui ó Ó, camaradagem e camaradagem, vamos botar aqui ó Vamos botar aqui pra cruzar o do macho aqui e vamos ver galera ó Veio o Ozzy, beleza, show de bola Vamos ver esse aqui ó, com ela E agora vamos ter que botar a parada do macho aqui galera ó Veio o Ruby Veio os dois machos aqui, beleza Agora esse aqui boladão aqui Esse aqui na verdade boladão Vamos ter que botar com quem? Com essa aqui ó E eu vou salvar, vou procurar salvar aqui ó Carrapato Olha isso galera ó Cão de caça, caraca, malandro Vamos meter a cruza dele aqui ó Veio o Milo, beleza Vamos mandar aqui, esse aqui veio Veio com ela né galera, veio com ela E com essa daqui, isso aqui é o que? Cautela, cautela Isso aqui é camaradagem Vou botar uma cruza aqui no automático aqui ó Veio uma fêmea Babalu, show de bola Beleza galera, show de bola Então nós ficamos aqui assim ó Ficamos assim, beleza Ficamos com a fêmea só Era pra eu ter botado aqui nível dos cachorros aqui Não coloquei, tá galera? Então vamos lá galera, vamos agora A gente vai matar aqueles gordões lá galera A gente precisa matar aqueles gordões lá Pra poder Cumprir a missão do invasor Tá galera, vamos com tudo aqui Beleza, vamos com tudo O Tubarão tá postando vários jogos aí Mas quer focar bastante no Last Day Então hoje só vai ter Last Day no canal galera Só vai ter Last Day no canal aí Vamos lá, vamos invadir com tudo Vamos fechar aqui ó Opa, eventozinho aqui galera Esse evento aqui é top cara Esse evento aqui a gente não pode perder cara Vamos lá, vamos nesse evento aqui Vamos botar um correr aqui Tô sem arma galera Tô sem arma aqui nesse evento Não tem jeito Tô com machadinha ali cara Tora de Carvalho Tem que pegar galera Tem que pegar a Tora de Carvalho Não tem jeito Vamos lá, vamos com tudo Moleque Show de bola tá galera Show de bola, beleza Vamos colocar um entrar aqui E vamos que vamos tá Caraca cara Essa conta aqui Pô Vocês vão ver cara Vou ter cachorro amigo Vai ser top E eu não tô jogando com a minha conta 1 galera Porque ela tá no meu PC Beleza Ela tá no meu PC Opa, o que que é isso? Já? Já? Toma Ela tá no meu PC Galera E o meu PC tá com Problema né Tá na manutenção Ó Vem neném Vem Cospa aí no papai Que o papai vai pegar você de jeito Show Show de bola Já matamos aí Beleza E vamos lá galera Vamos lá Segue a dica do papai tuba aí galera Pela ribeiradinha ó Tem até uma paradinha aqui já pra pegar ó Veio o gordão Beleza Ih caraca Que macumba é essa malandro? Viu? Rapaz O cara não para de pular Malandro Ha 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 Ah moleque Show Matamos aí Beleza Pega Pega tudo que tem direito aqui tuba Pega tudo que tem direito aqui Vamos lá Quebrar logo aqui né galera Não pode deixar passar né Vai que vem o big one aí galera Se vier o big one Parada fica ruim aí pra gente Beleza Show Show de bola Já quebramos Já temos duas estouras de carvalho Beleza Beleza Show 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 Arranca o curuco dele Pega o paninho aí Vamos comer aqui rapidinho Beleza Vambora Vambora Tuba Ali ó Outra paradinha de carvalho aqui ó galera Caraca Chamei logo um montão galera Chamei logo um montão Chamei logo um montão Ih já era parceiro Já era Chamei um montão Mas aqui é tuba Aqui é tuba Pega mesmo Beleza Quebra aí ó Ah moleque Ah moleque Show Tá certo galera Tô confundindo aqui Aqui é o evento né galera Aqui é o evento aqui ó Vamos ver como é que é esse escandango aqui Zumbi rápido Beleza Show Já era Já detonei ele Caraca Quem tá vendo ali Ah aqui é o evento dos verdinhos galera Pode ter certeza É o evento dos verdinhos Beleza Show Beleza Beleza Agora só eu e você Só eu e você grandão Só eu e você grandão Só eu e você agora Vamos lá Vai pular sem cabeça Vai ficar Pegar um cartãozinho ali Cartão A Eu quero cartão B galera Eu quero cartão B Entendeu Quero cartão B aí ó Vamos ver aqui ó Eu tava dizendo que era floresta Normal galera Confundi aqui a parada aqui Beleza Pega ele aí de jeito aí Show Invadimos aqui o evento boladão aqui ó Ih rapaz Tem dois escandango ali Tem mais aqui ó Que isso aqui galera Que isso aqui ó É um zumbi rápido né Pega ele aí Show Já era Capotou Vamos lá galera Vamos lá Boladão Pegar logo esse Essa vominação aqui Ih quebrou nossa arma galera Quebrou nossa arma Mete o pé Já tem um pulo mortal né galera Você aproveitou né Beleza Pula aí parceiro Pula Pula agora que eu quero ver Pula sem cabeça Ha 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 Moleque Show Show de bola Vamos invadindo ali devagarinho Que a gente vai pegar aqueles escandão Que tá ali embaixo galera Vamos lá Vamos pegar logo os dois por trás ali E a cobra vai fumar aqui Pro nosso lado deles aí Beleza Vamos pegar logo esse aqui Minha nozinha aqui ó Que é chatão Já parte pra cima do grão Caraca já Cara ele já chega pulando Cara Toma neném Ha ha Ainda peguei a raposa ali De quebra ali hein galera Ainda peguei a raposa ali Show Paninho pro papai Fazer mais atadura né galera Fazer mais atadura aí Show de bola Vambora Galera Ha ha Eu vou deixar no automático aqui Que o resto Tubarão Vai farmar muito aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Trouxe duas paradas top aí no vídeo Valeu Tamo junto aí Um abração Foi Tchau 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 Tchau, tchau.